Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um tapete de final de semana, deixa eu organizar aqui meu tripé. Ai, tô cansado, viu gente? Tô muito cansado, mas é a vida. Correr atrás dos sonhos tem um preço. E hoje nós vamos fazer um tapetinho. Base TNT, gramatura 80%, tá? Eu vou hidratar minhas mãos, porque a gente fica mexendo com cobra, né? Com obra e isso resseca as mãos. Vou pedir pra você, bom, você que não me conhece, eu sou o Moisés, tá? Moisés Teodoro. Esse aqui é o canal do MT Atelier. Meu atelier está em reforma. Se você for usar os meus vídeos, aí você vai ver a expansão do meu atelier, tá bom? E hoje nós vamos fazer um belo tapete, tá bom? Então, estou com a linha rosa na minha máquina. Hoje eu vou usar umas faixas de... Umas faixas de 7 centímetros que eu tenho aqui. E nós vamos fazer o tradicional tapete labirinto, tá bom? Então, vocês vão acompanhando comigo. Eu já fiz a divisão do meu TNT. Ó, a mão está tão ressecada que já chupou o creme. E é isso, gente. Minha canilha está com a linha preta. Então, eu vou pegar aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer um quadradinho, né? Deixa eu cortar aqui. Eu estou com a faixa roxa. Você dobra aqui. Tá bom? E... E faz um corte. E temos um próximo de um quadrado. Vou tirar essa... Refilar aqui. E... Vamos. Eu vou abaixar a câmera. Qualquer barulho de cachorro latino... Me desculpem que eu estou deslocado. E vamos que vamos, né? Labirinto é simples. Você começa aqui com o seu... Com o seu... Triângulo aqui no meio. Tá? Triângulo não. Seu quadradinho. Eu vou só pregá-lo aqui, ó. Já está... Está na minha cama. Agora são 11h30 da noite. É... 11h30. E... Acabamos de finalizar ali o piso. Vocês vão ver no vídeo de amanhã. De amanhã não, né? No vídeo já. A hora do almoço. Ó. Está aqui, ó. Está vendo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a outra faixa. Deixa eu ver se eu acho um pedaço dela. Esse aqui é só um... Eu vou fazer da estampa de vaquinha. Vocês lembram? Vai dar uma olhada de café pra mim? Por favor. Está aqui, ó. A estampa de vaquinha. Vou cortar aqui, ó. A aréola. Aí o que a gente faz? A gente vem aqui, ó. Quando a gente tem estampa, tem que se atentar. A gente vem aqui. Eu vou virar aqui, ó. Esse aqui é um pedaço. Você vira aqui. Faz a costura. Pézinho de máquina. Retrocesso no início e no final. Obrigado. E... Vira aqui, ó. Bom. Aqui eu vou dar aquela costurinha providencial. Essas faixas estão com 7 centímetros. Tá bom, gente? E... E elas são faixas de Oxford. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou virar aqui. Vou fazer aqui, ó. Opa. Sem perder o avesso, tá? Sempre no avesso. A gente pega aqui. E vira. Se você quer um vídeo bem passo a passo, desse tapete aqui, você vai no meu canal e pesquisa como tapete labirinto, eu tenho um passo a passo supinto. Pra esse aqui, tá? E agora... Eu venho aqui, ó. Tá vendo? Sai aqui, agora eu saio aqui, ó. Aqui eu ponho o roxo. Certo? Então... Aí eu pego o roxo. Vou pegar aqui um roxo já. Deixa eu achar um pedaço. Tem. Ok. O roxo, ele não tem lado. Então... Eu venho aqui... Bom... Passo o pézinho de máquina. Retrocesso. No início e no fim. Como que vamos? Aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó. Vou fazendo os tombos, ó. Aqui. Como o roxo não tem lado, qualquer lado serve. Retrocesso. Pézinho de máquina. No início e no fim. Aí aqui. Você vê aqui. Olha lá. Não tem segredo, gente. Mais fácil que tomar uma madeira de criança. Vamos lá. Aqui. Agora eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo? Você sempre vai formando os L's. Como aqui tem lado, eu tenho que pegar. Eu vou lá pro lado pretinho pra dar uma quebra aqui, ó. Põe aqui. Retrocesso. Pézinho de máquina. Organizando aqui. Tá bom? Esse tapete é lindão, gente. Vou organizar ele certinho aqui, ó. Olha lá. 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 O que que eu vou fazer agora? Vocês estão vendo aqui, ó. L. Aqui, né? E aqui, ó. Aí eu vou vir aqui. Ou eu posso vir aqui. Tanto faz. O ideal é que você respeite, né? Os lados. Mas a ordem dos tratores não alterna o viaduto. Vou pegar essa faixa aqui que já tá iniciada. Então, lembre-se de não... Lembre-se do... Quando você tem estampa, você tem que fazer frente com frente, ó. Vê não. Pézinho de máquina, retrocesso no início e no fim. E vamos lá. Tá? 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 Tá vendo? Eu faço essa costurinha providencial aqui pra não precisar ficar indo ao ferro, tá bom? Aqui estou com pouco tempo. Agora a gente pega a roxa. Tá vendo? E vamos lá na roxa. Tá vendo? Eu tô postando esse tapete labirinto. Porque eu postei aquele que eu fiz, o 2.0. E pra pessoas lembrarem aqui como que é o tapete labirinto normal. Simples, né? Que às vezes falam assim, ó, como assim que é o tapete labirinto 2.0? Mas aqui vocês vão ver como que é o 2.0. Entendeu? Olha esse roxo aqui, é lindo, gente. E agora? O que você faz? Agora eu vou fazer a continuação aqui, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, viro ela. Tá bom? Não tem segredo, gente. Não tem segredo. Falei pra vocês que eu tô já no embaixador do Oxford. Ó. Ó que lindeza. Que coisa linda. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que ir lá e fazer esse lado aqui, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, sem medo de ser feliz. Você só vai intercalando os L's. Não tem segredo esse tempo. É muito... É muito... Não. As vezes soa meio arrogante falar que é fácil, porque eu sei que todo mundo tem um nível de dificuldade. Mas, você tem que prestar atenção nos passos. Se você aprender o que é pra ser feito, não tem mais tapete difícil. Porque daí você decora, o seu cérebro decora a lógica do tapete. Entendeu? Aí, ó. É um tapete bonito. Agora eu venho aqui, desse lado. Deixa eu ver se essa faixa dá. Por pouco, não dá. Mas, ela vai me ser útil daqui a pouco. Então, a gente inicia a outra aqui, ó. Eu não cortei ainda. Nós vamos cortar. Tá bom? Nós vamos cortar. Na auréola. E vamos aqui. Tava falando com a Marina esses dias, pelo Instagram. Gente, ela fez um tapetinho, coisa mais linda. Com um tecido, se não me engano, de cobertor. E, é a tarde, parabéns. Porque nós temos que usar os retalhos que nós temos. Em casa, em mãos. E vamos treinando, vamos fazendo. Ah, Moisés, eu compro tecido X, tecido X pra fazer, tá feito. Ótimo. Ah, eu compro tricolinho. Ótimo. Cada um faz. Ninguém tem que copiar. Artesanato é livre. Artesanato é algo único. O Moisés faz o dele, a Nauva faz o dela, a Dandinha faz o dela, a Jé faz o dela, tá? E assim, sucessivamente. Então, gente. Não temos que nos prender. Deixa eu ver se aqui dá. Dá. Ótimo. Não temos que nos prender. Ah, eu não tenho Oxford. Meu. Pega a ideia. Vai pra cima. Isso aqui dá pra fazer até nudinhos. Pegar um jeans claro e um jeans escuro. Você faz um tabete lindão. Vamos lá. Marina, que sempre tá participando dos meus vídeos. Tá lá no Instagram também. Convido vocês aí no meu Instagram. Motelier.mt Eu fiz um kawai ou kawai. Não sei a pronúncia disso. E... Convido vocês pra dar um pulinho lá. Se inscrever também. Tudo eu posto lá também, tá? Inclusive, eu preciso do meu celular pra eu fazer um vídeo com o kawai. Porque nesse momento que vocês estão vendo o passo a passo, eu já postei lá no kawai e no Instagram. Então, o meu seguidor, o meu seguidor, que é lá nas outras redes sociais, vai conseguir interagir comigo primeiro que vocês. Tá? Porque as outras redes são redes mais dinâmicas. O YouTube é vídeo-aulas, é passo a passo. E lá é a interação. Tá? Olha que lindo que tá ficando. Esse tapete, gente. Exatamente 20 pra meia-noite. Tapetão do corujão aí pra vocês. Isso aqui. Depois de um dia sofrido aí de cimento, piso, merece o seu curtir. Merece, gente? Agora eu venho aqui, ó. Eu vou dar um pause aqui rapidinho. Continuando, gente. Tava só na marketing, como diz o... Como diz o... Instagram. É isso. Agora nós vamos pôr uma faixa roxa aqui, ó. Beleza? Deixa eu pegar uma faixinha roxa aqui. No oito. Vou pegar, cortar ela. Essas faixas aqui estão com 7 centímetros. É umas faixas que eu já tinha cortado, tá? Vou colocar aqui bem no pezinho da costura. Tapete simples, gente. Tapete geométrico, labirinto. Tá? Lindão. Bonitão. Olha que lindo que ele vai ficando. Quando ele vai se formando, já. Você tem que sempre olhar o todo. Olhar o todo do tapete. Tá? Vai esticando. Passando a mão no seu tapete. Bom? Se quiser, eu posso fazer até aqui, já. Depois eu venho aqui. É, ó. Fazer aqui também. Depois que você alcança as pontas, não tem problema nenhum mais. Tá bom? Aqui, ó. Você vem aqui. Cuida. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Pronto Lindão Tá Aí eu já vou dar a volta Eu já passo aqui também, não tem problema nenhum Assim que você Começa a adquirir O domínio desse tapete aqui Você pode ir fazendo Você até alcança mais partes Não tem problema nenhum Vai adiantando Não tem problema nenhum Que beleza Aqui o certo Seria eu Pegar E passar a faixa aqui Antes Mas é bom Que a gente alcança Aqui Eu não calculei direito Estou cansado Mas também não tem problema nenhum Nenhum erro grave Pronto Eu ia dar mais uma volta Pra completar Mas não tem problema O final vai ser o mesmo Sempre vai passar na mão Olha que lindo Aqui quando tiver aqui Vai precisar Agora Tá aqui A gente vai dar um tom Bidinho pra calma Deixa eu ver se dá pra usar Quase Então nós vamos pegar outra faixa Sem problema nenhum Agora que vocês já viram o jeitão desse tapete Eu vou dar uma pausada Pra não demorar Muito Pra não ficar muito grande Bom E aí Eu volto no final Com o tapete lindo Maravilhoso Finalizado Já peço Pra vocês Curtirem Esse vídeo Se você é novo aqui Chegou pelas pesquisas Do Youtube Ou pelos vídeos shorts Se inscreva no meu canal Tá bom Ó Ó Fala sério Que não tá ficando lindo Aqui Eu posso fazer aqui também Ó Quando você atinge as bordas Já não tem mais a questão do Da união aqui das faixas Então você já pode ir fazendo Se você se for da sua vontade Você pode finalizar cada campo Eu venho aqui ó Eu venho aqui Passo aqui ó Eu posso pegar aqui Esse free fold Do meu Do meu interesse Eu venho aqui Ó Arremato Tá vendo Cadê Dá só um Como não pegou aqui Beleza Eu posso Eu posso vir aqui Pegar um restinho De faixa Deixa eu ver Não sobra Tem aqui na minha mão Vem aqui Já coloco aqui ó Olha que beleza Olha que beleza Duas faixas É essa maravilha Rapidinho Aqui Aí eu posso vir aqui E pegar outro Outra faixa Corto aqui Vem aqui ó Eu posso vir aqui ó Vamos lá Vem aqui ó Terminei esses dois lados Agora falta o que? Falta esse Que é o inverso Tem uma faixa aqui Que agora eu acho que ela dá aqui Beleza Ele vem aqui Costura Olha que beleza Aí o que eu vou fazer? Eu estou aqui mesmo Pego aqui minha faixa roxa Fazer aqui Estão vendo? Como é um tapetinho rápido Aqui Olha que maravilha Agora eu venho nessa ponta aqui Escapou aqui A gente vai com a escura Essa costurinha providencial É muito importante Olha que beleza Vem aqui Opa Não pegou aqui Está vendo? Agora deixa eu ver Deixa eu ver se eu tenho Tenta Olha que maravilha Aqui O que eu faço agora Aquela brincadeirinha aqui Bem gostosa Vem aqui na bordinha do meu tapete Esticando ele Vem aqui Vem aqui Opa Se costurou Deu esse pequeno Imprevisto Mais Que você tem que segurar Bem juntinho Aqui Justamente para acontecer Isso que aconteceu Aqui Vem aqui Olha Olha. Pronto. Agora vamos refilar. Tá vendo? 34 minutos, 35 minutos fizemos o tapete. Agora eu vou refilar, arredondar a ponta e já volto. É isso aí, galera. Voltamos aqui com o nosso tapete refilado e sem arredondar as pontas. Por quê? Porque pela primeira vez, depois de 300 vídeos postados, eu não vou arredondar as pontas. Então, eu vou... Por que eu não vou? Porque eu estou sem viés roxo aqui. Então eu vou pegar a tira de 3 centímetros. E vamos fazer igual o pano de prato. Ué. Problema nenhum. Tá bom? Fazer a voltinha aqui. Tá bom? Vamos pegar o pezinho de máquina. Tá? Fazer de uma forma diferente hoje, né? Não tem problema algum. Opa. Olha o celular. Deixa eu tirar aqui do... Pra vibrar, pra não atrapalhar. As notificações. Eu postei o vídeo lá no Quai. E toda notificação de curtida. Curtir essas coisas, ele... Vem aqui, ó. Corta um pouquinho mais. Faz igual no pano de prato. Dá uma viradinha aqui, ó. Faz o retrocesso. E está aí, ó. Um lindão. Vira um... E virar o outro. E virar o outro. Virar um. Deixa eu prender aqui. Deixa eu prender aqui. Tem segredo que não, gente. Deixa eu... Vamos lá. 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 Vou fazer aqui também. Eu vou finalizar aqui e já voltamos, gente. Bom, galera, que está finalizado o nosso tapete de Oxford. Fiz ele quadrado com viés de acabamento no próprio Oxford, porque eu não tinha a cor, tá? Então, por isso também que eu deixei ele quadrado. É isso. Deixa eu subir aqui. Bom dia, já é bom dia, porque para mim já é uma e meia da manhã, meia-noite e meia, desculpa. Então, já estamos no sábado e estamos aqui com o nosso lindo e maravilhoso tapete quadrado de labirinto simples. Bom, vocês viram que com 30 minutos eu fiz essa belezura aqui, tá bom? Olha que lindo, gente. Na base TNT e faixas de Oxford liso e Oxford malhado. Bom, vou pedir mais uma vez para você, se você é novo, que chegou pelas pesquisas do YouTube, você se inscrever no meu canal, pedir para você que já é meu inscrito, se inscrever e deixar o seu curtir e ir lá nas minhas redes, dar o apoio, deixar o link aqui embaixo do meu kawaii ou do meu pai. Para você clicar no link lá e me ajudar, tá bom? É só isso. Instala, vai lá e depois desinstala se não quiser ou participe. Eu gosto muito do kawaii. Então é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Feliz Dia dos Pais para quem tem pai ou para quem é pai que está me assistindo e ótima semana para todos nós. Vamos que vamos.